Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá 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 Cadatão, hoje acertei com a roda da frente lá, a pedra Vai lá Aparentemente não Mas deu uma pancada Eu não sei não se não amassou a roda Deixa eu ir na frente que eu vou filmando eles Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá E aí E aí E aí E aí E aí Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Aqui é bom Oi! Pode ser Você que tem que parar aí rapidão Para aí, para aí Olha, vocês que gostam do saltinho Na entrada ali tem um doublezinho, mas é baixinho 30 centímetros, dá para vocês emendarem fácil Eu não sei não, o choque está fechando O choque está fechando Não, o choque está fechando Ele abre e fecha É bom demais para acelerar Olha só Eu não sei